Então, no vídeo anterior eu tinha falado da leitura relativa. Agora a gente vai começar a leitura absoluta e como que a gente aplica ela no piano. Qual que é a principal diferença da leitura relativa para a leitura absoluta? É que na leitura relativa a gente dá nome à primeira nota ou alguma nota da partitura e a partir dela a gente acha o nome das outras notas. Na leitura absoluta não. Você tem uma clave que define a altura de uma linha e a partir dessa linha que a gente acha as outras. Então, vamos lá. Vamos analisar essa partitura aqui. A gente tem duas pautas, uma em cima e uma embaixo. Elas estão ligadas por uma chave. Logo no comecinho da pauta a gente tem dois sinais. Esse primeiro sinal a gente chama de clave de sol. O que a clave de sol faz? Ela fixa a nota sol na segunda linha. Então, a partir dessa referência que a gente vai achar as outras notas. E olha a pauta de baixo. Tem um símbolo. Esse símbolo a gente chama de clave de fá. O que essa clave faz? Ela fixa o fá na quarta linha. E a partir disso a gente acha as outras notas a partir dessa altura. Como que funciona isso no piano? O que está escrito na pauta de cima, a gente toca com a mão direita. O que está escrito na pauta de baixo, a gente toca com a mão esquerda. Então, essa partitura está escrita só para a mão direita. Então, vamos descobrir quais notas são essas. Vamos começar a contar a partir do sol, que é a referência que está na segunda linha. Então, esse é o sol. O espaço abaixo é um fá. A linha abaixo é um mi. Abaixo dessa linha, dessa primeira linha, tem um espaço também. É o ré. E a nota abaixo, que é essa nota cortada aí. A gente fala que essa nota está na linha suplementar inferior. O que é isso? Se você observar, o piano é grande. Tem muitas notas. E a pauta tem cinco. Então, não cabe tudo. Então, a gente escreve cinco. Se precisar de mais, a gente escreve só um pedaço da linha, que é o caso que aconteceu com essa nota. E ela é o dó. Então, vamos observar. A primeira nota é o dó. A segunda nota subiu para o espaço de cima. É o ré. A terceira nota subiu para a linha. É o mi. A quarta, o ré, o dó, o ré e o mi. Depois, embaixo, continuando a música, temos um ré, um mi, um ré, um mi, um dó, um mi e um dó. Ok? Agora, vamos observar. A gente tem duas figuras diferentes. A gente tem dois desenhos diferentes. A gente tem essa nota preta preenchida e tem uma nota branca. O que significa isso? Na música, a gente tem um pulso. A gente tem uma batida. Uma batida geralmente regular. A gente conta a duração da nota a partir dessa batida. Então, essa primeira nota, essa nota preenchida, essa nota preta, ela vai durar um pulso. Então, ela fica assim, olha. Certo? Essa nota branca, essa nota vazia, ela vai durar dois pulsos. Então, ela fica assim, olha. Um, dois. Um. Dois. Certo? Então, a gente já sabe que a gente vai tocar só com a mão direita. Por quê? Porque está escrito só na pauta de cima. A gente tem notas que duram um pulso e tem notas que duram dois pulsos. Essa nota que dura um pulso chama semínima. E a nota que dura dois pulsos chama mínima. Acima, a gente tem uns números. O que esses números são? São os dedos que a gente vai utilizar. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que a gente tem uma codificação dos dedos para facilitar a posição da mão? Então, nessa partitura já está falando quais dedos que a gente vai usar. Que é o quê? Dedo um no dó. Dedo dois no ré. Dedo três no mi. Então, agora eu vou tocar essa música e vocês vão observar. Vou tocar nesse pulso aqui. Entendido? Vamos passar para a próxima música. Dê uma observada. São as mesmas notas. Também está escrito para a mão direita. Então, na verdade, ela é só uma variação da primeira música. Então, eu não vou explicar como que funciona essa música, não. Eu vou só tocar e vocês vão analisar. Depois, aí na casa de vocês, vocês toquem. Vamos lá. Nesse pulso. Certo? Então, gente. Por hoje é isso. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. E, se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários. Que, na medida do possível, eu vou respondendo todo mundo. E tentando sanar todas as dúvidas. Tá ok? Então, obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.